Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni. Bom, sempre quando a gente vai começar um ano novo, as pessoas nos fazem aquela pergunta, né? Quais seriam os melhores setores para a gente investir para o próximo ano? Então, falando sobre 2023, eu quero trazer aqui a minha opinião para vocês. Quais seriam, na minha visão, esses três melhores setores para 2023? Lembrando sempre, né? Compartilhe o vídeo, assine o canal, marque as notificações, acesse o conteúdo disponível aqui embaixo para vocês. Bom, não temos uma bola de cristal, mas aqui eu quero dar uma opinião para vocês dentro daquela minha visão para 2023, com base nas informações que nós temos hoje, com base no cenário que nós temos hoje, tá? Primeiro setor seria fundos irrecebíveis. Os fundos irrecebíveis, eles foram muito impactados por esse cenário deflacionário em 2022. ficaram com preços convidativos, com descontos patrimoniais, com seus valores patrimoniais mais abaixo. Inclusive, eu fiz vídeo sobre isso, o pessoal da Suno pode colocar para vocês aqui também, na descrição, um cardzinho aqui, para remeter a esse vídeo. Muito, muito interessante. Por quê? Porque a gente percebe claramente que os fundos de recebíveis, eles sofreram muito dentro desse cenário de deflação. E quando nós olhamos para 2023, me parece que é um certo consenso de mercado de que a inflação voltou para o campo positivo e deve permanecer no campo positivo. Então, os fundos de recebíveis indexados ao IPCA devem voltar a ter rendimentos melhores. Claro, não naquele mesmo patamar que a gente viu, talvez, lá em 2021, né? 2020 e 2021, mas em patamares melhores do que a gente viu no finalzinho de 2022, né? No fim de 2022. E os fundos de CDI, indexados ao CDI, devem continuar entregando bons resultados, porque também me parece um certo consenso de mercado de que os juros não devem cair no curto prazo. Então, a Selic continuando alta por mais um tempo, CDI alto, os fundos também indexados ao CDI devem continuar pagando dentro dessa estabilidade que a gente viu agora também no final de 2022. Então, o IPCA deve melhorar um pouquinho, a inflação deve melhorar os rendimentos um pouquinho, CDI devem se manter. E como, na média, os fundos de recebíveis estão negociando, na média, com desconto patrimonial e com os valores patrimoniais também mais abaixo por causa da marcação ao mercado, me parece que para 2023 pode sim ser um bom setor para você ficar de olho e acompanhando aí, tá certo? Lembrando, sempre de diversificação, cautela na hora de você fazer os seus investimentos, mas fica aí a minha opinião para 2023. O segundo setor, que eu acredito que possa continuar em recuperação, até pelo fato de já ter consolidado os indicadores operacionais com base no que a gente viu lá em 2019 ainda, são os fundos de shoppings. Como vocês se lembram, em 2019, os shoppings, em função da melhora do consumo, estavam com os indicadores operacionais bastante sólidos, até que veio a pandemia em 2020, desarranjou esse ecossistema do consumo. 2020 e 2021, tivemos várias dificuldades, com primeira, segunda, terceira onda aí da pandemia, mas me parece que a gente continua agora para 2023 com os setores de shoppings, terminando 2022 com Black Friday, vendas de Natal, basicamente consolidadas com base naquilo que a gente viu lá em 2019 e começamos 2023 reconhecendo esses resultados positivamente. Então, o setor de shopping centers, na minha opinião, pode sim continuar melhorando os seus indicadores operacionais, até porque tem muita inflação que deve ser agora transportada e transbordada para o consumo também, para os aluguéis, a receita também de estacionamento melhorando gradativamente, ou seja, toda aquela inflação que ficou para trás com descontos, com inadimplência, tudo aquilo que ficou para trás com a pandemia, voltou a aparecer nos indicadores operacionais nesse final de semestre em 2022 e deve continuar para 2023, assim esperamos, né? Mas fica aí, então, o segundo setor para você ficar de olho. E o terceiro setor que eu quero trazer aqui para você acompanhar, renda urbana. Por que renda urbana? Por alguns motivos. O primeiro, porque é um setor que conseguiu abranger vários tipos de propriedades imobiliárias, deixando os fundos mais híbridos, então isso, na minha opinião, é sim um ponto positivo, não só para esse setor específico, mas como indústria de fundos imobiliários, me parece que vai acessar cada vez mais participantes e players do mercado aí de uma maneira mais abrangente Brasil afora. Segundo ponto é porque são, em sua essência, contratos mais fortes, com prazos médios contratuais mais longos. Você tem aí na média prazos médios de 10 anos, isso é muito interessante para você, mesmo num cenário mais desafiador, conseguir ter aí uma renda mais previsível, e é o que a gente basicamente consegue enxergar hoje dentro do setor de renda urbana. E o terceiro ponto é porque a gestão tem conseguido fazer um giro aí, uma reciclagem, uma venda de ativos para trazer mais ganho de capital para o investidor, reconhecendo isso junto da renda recorrente. Então, a composição da renda recorrente com ganho de capital tende a proporcionar um yield interessante para o investidor. Mas lembrando sempre, isso com base no contexto e no cenário que nós temos hoje, agora, no finzinho de 2022. Então, fundos de recebíveis, fundos de shopping centers e fundos de renda urbana, na minha opinião, são setores interessantes para você ficar de olho em 2023. Obviamente, há outros setores que estão em recuperação, em consolidação, logística vendo muito bem, lá as corporativas estão muito descontadas. E se nós não tivermos nenhum agravamento de crise, nada, pode sim ter as empresas reocupando espaço, o setor de hotel voltando bastante forte também. Ou seja, tem sim também outros setores, agro ganhando espaço no mercado. Então, tem sim outros setores que você pode acompanhar para 2023. Mas eu quis trazer esses três destaques para vocês. Espero que vocês tenham gostado. e se você tiver aqui alguma opinião sobre três setores que você acredita que possa ser interessante para 2023, coloque aqui nos comentários. Lembrando, mais uma vez, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos, tá bom? E acesse o conteúdo disponível também aqui que o pessoal da Assuno deixou para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho